Música Olá amiguinhos, tudo bem? Hoje eu vou mostrar a minha Zerb of the High Primeiro eu vou mostrar a minha Apple White A minha Apple White é da coleção Praia Ela é muito bonita Ela é filha da Branca de Neve E o nome dela em português é Maçã Branca Não sei porquê, né? Aí ela tem esse sapatinho dourado Que é tipo de folhas douradas, muito bonitinho Olha, aqui atrás é assim Aí a saia dela é preta com bolinhas douradas Ó, com brilhinho E aqui na frente é aberta E ela tem o maiô O maiô é vermelho com bolinhas brancas E aqui do lado tem os detalhes brancos e pretos Muito bonito E aqui tem o colar dela Tem um lacinho e tem tipo uma pérola assim Um brilhinho Muito delicado E ela tem esse óculos rosa Que eu acho muito bonito Ele é tipo uma coroa Porque tem esses detalhes aqui em cima Eu vou mostrar a minha Uervum Queen A Uervum Queen Aí ela tem essa tiara Que é muito bonita Que é muito bonita Esses espinhos Tipo espinho, né? Que é a filha da Rainha Má E aqui tem tipo uma fumacinha assim O cabelo é macio Ele é liso E ele tem umas mechas roxas Que ela gosta de roxo E esse vestido tem alguns morcegos Eu acho que é morcego É, eu acho que é E tem tipo uma teia preta Essa pele dela é roxo Algumas bolinhas Elas tem os movimentos legais Que dá pra dobrar A mão dá pra mexer assim É a cutilar É a arco E a perna também Dá pra mexer Muito bonita Música 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 Essa é a cestinha dela É de piquenique Ela é molha Que é articulada, né? Dá pra fazer várias coisas com ela E ela tem esses detalhes na ponta E dá pra segurar assim E aqui Tem tipo uns pingentes daqui Muito linda Agora Eu vou mostrar a Holly Ela é linda E ela tem uma irmã Que eu não lembro o nome dela Tem essa coroa aqui Que é de flores Que é de flores, né? Que é na coleção da primavera Tem aqui, ó Ela tem outra flor E ela tem um vestido Tem tipo uma reina Que não é minha Tipo uma reina, né? Preta Tem um vestido aqui Aí ela tem essa calça Que é rosa Com preto Ela tem esses 15 E tem essa bota Que é com flor no lado E tem esses Cadarças E ela é de salto Música 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 Ah, gente E eu esqueci de mostrar a pulseira dela Ai Ai Olha que lindo Música 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 Essa carteira De flor também Música Música Muito bonita Esse suporte Pra segurar ela E tá escrito É pra ver aí Olha, eu vou pôr ela Que vocês veem Pra ficar No suporte Música 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 A cabela dela Atrapalha algumas coisas Música 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 Ó Está voando Música 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 Ó Fica nessa bota aqui Música Olha que lindo Lindo, né É um coração Cheio de flor Música E ela veio Com esse pente Que tem em cima Da Ever the High E é tipo uma chave O O pente dela Música Agora eu vou mostrar A Brian É a Brian Eu acho que é Ela é muito linda Olha que linda Gente Ela tem essa cauda Cheia de flor Transparente Música Que linda E ela tem essa tiara Igual a outra Que ela também É da coleção De primavera Música Mechas rosas E rívia de água Música Azul água É o que é E ela tem os cabelos Tipo ruivos Um pouquinho vermelhos Só E ela tem esse colar Cheio de flor Que tem a forma dela Né E ele não é de colocar Ele é de abotoar Música 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 Aí ela tem esse vestido Que é junto com a cauda Que é a mesma estampa Olha isso Ela não TAM 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 Essa pulseira Que é com um anel Calça Cheia de flor Que vai com a flor E vai Sem flor Né Ela não Muito E tem essa sandália, que é tipo uma bota, mas é uma sandália, ao mesmo tempo, com um detalhe de espinho e algumas flores. E é de salto também. E com essa bolsa, que essa bolsa é cheia de flor e ela abre. Esse é o anão da Rolly, que eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu vou pôr nela pra vocês verem. Olha que lindo! Como que fica nela? Gente, essas são as minhas bonecas. E essas são as bonecas mais lindas que eu já conheci, na minha opinião. Elas são cheias de detalhes, as roupas são lindas. Até da praia, que é meio simples, é bonita. Eu amo essas bonecas. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Tchau e até o próximo vídeo. Beijocas!